E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o meu Zenfone 3 e eu tenho para passar para vocês 10 truques, 10 recursos, 10 funcionalidades que provavelmente você não conhece, provavelmente você comprou um Zenfone e não sabe dessas funções. Então vou facilitar aqui para vocês, exibindo, mostrando essas 10 funcionalidades, esses 10 truques, que são funcionalidades um pouco escondidas e que muitos até fuçam, chegam nela, mas provavelmente não chegam a saber para que serve exatamente. Então vou facilitar aqui para vocês. Se liga aí. Bom, então vamos lá pessoal. O primeiro é acesso rápido aos aplicativos. Quando a tela está bloqueada, aparecem esses 3 aplicativos aqui. Você pode modificar esses aplicativos para acessar rapidamente. Como por exemplo, você vem aqui em configurações, bloqueio de tela, no finalzinho aqui acesso rápido. Aí tem aqui os aplicativos que você pode modificar. No caso aqui eu posso modificar esse aqui e escolher qualquer outro aplicativo, por exemplo a galeria. Ele já vai aparecer aqui na tela de bloqueio e você pode acessar rapidamente. Simples e rápido como você pode ver. Outro truque, bloquear aplicativos nativamente. O Zenfone TV vem com uma vasta modificação de interface, no entanto, essa modificação também inclui várias funcionalidades que você provavelmente não encontra na versão limpa do Android. Então você vem aqui no acesso aos aplicativos, vai aqui na opção, tem aqui bloquear aplicativos, você provavelmente já conhece. Você tem que definir um PIN para bloquear os aplicativos, você pode escolher qualquer aplicativo aqui para bloquear. Feito. E quando você vai acessar, ele vai pedir uma senha de acesso. Duplo toque para acordar. Nativamente o Zenfone 3 vem definido para você dar duplo toque, ele acender a tela. Outro está funcionando. Não, agora funcionou. Duplo toque ele acende a tela e duplo toque também apaga a tela. Vai que você surrou o botão de bloqueio e ele não está funcionando corretamente, então essa funcionalidade vai ser muito útil aí para você desbloquear e também bloquear a tela. O modo luva também é interessante, ele está aqui disponível normalmente aqui por padrão na central de ações, né? E você pode ativar ou desativar esse recurso, incluir ou desincluir aqui, editando todas as funcionalidades, como já sabem. Então eu vou ativar aqui o modo luva. Primeiro vocês vão ver que a tela não vai funcionar corretamente com esse recurso modo luva desativado. Eu vou aqui, encher minha mão, vamos supor que aqui é uma luva, né? Ele não vai funcionar corretamente, ó. Ele não funciona corretamente. Quando eu ativo esse recurso, ele fica muito mais sensível. E aí, ó, funciona, olha só. Então, te permite utilizar uma luva aí com esse modo luva ativado. Vai que você está numa região que está um frio da peste e aí você provavelmente vai ter que usar uma luva e esse recurso vai te ajudar muito. Compartilhar a internet via USB. Esse recurso te permite compartilhar a internet do seu celular, caso você esteja utilizando o 3G ou o 4G. Você conecta um cabo USB no seu notebook ou PC e ele automaticamente vai transferir a internet do seu smartphone para o computador. Se você quiser utilizar, tiver com urgência de utilizar a internet, esse recurso está ativo aqui, ó. Ponto de acesso, deixa acessar. Ativa o recurso, pronto. A internet do seu celular já passa automaticamente para o seu computador, seu PC, notebook, seja lá o que for. Enfim, essa é mais uma dica. Gravar ligações. Nativamente também o Ziphone 3 vem definido aí com o recurso para gravar ligações. Deixa eu fazer uma simulação aqui. Fazer uma ligação. E aqui tem a opção REC, né? Que vai começar a gravar a ligação. Pronto. Já está gravando. E nesse mesmo botão ele vai parar a gravação de chamada, na verdade. Todo mundo está tirando foto todo o tempo e você quer acessar a câmera mais rapidamente. Então o Ziphone 3 vem com o recurso também ativado nativamente. Que é para acessar a câmera rapidamente. Pressionando duas vezes seguidas o botão de volume menos ou volume mais. Você acessa a câmera rapidamente, ó. Um duplo clique rapidamente. E a câmera é ativada mesmo com a tela bloqueada. Olha só. Muito interessante. Outro modo interessante. Esse aqui é o Azo Ziphone 3. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas. É uma tela muito grande. Eu não me adapto muito bem com esse celular porque a tela é muito grande. Quando eu estou utilizando ele com uma mão, eu tenho uma dificuldade de acessar o topo da tela ou certos lados do smartphone. Então, dando um duplo clique aqui no botão Home, ele acessa o modo uma mão. E ainda você pode clicar aqui e mover para um lado ou mover para o outro. Para você utilizar no modo com uma mão. Clicando duas vezes seguida na tecla Home também, ele volta ao normal. Enfim, é um recurso muito interessante também. Outro truque muito interessante. Vocês estão vendo aqui que o meu Azo Ziphone está com os ícones alterados. Isso eu acho muito interessante. Só alterar os ícones e não alterar o tema completamente do smartphone. Bom, esse recurso você vai encontrar aqui, ó. Puxando da parte inferior para a parte superior, olha só. Abre esse menuzinho aí. E você vai aqui em pacote de ícones. E você pode escolher vários pacotes de ícones. Tem aqui a opção Obter mais. E você vai encontrar aqui uma tonelada de ícones para você modificar a interface aí do seu Asus. Claro que isso está disponível em qualquer smartphone da Asus. E aqui tem uma porrada. O que eu defini aqui, ó. Foi esse aqui, ó. É... Não sei exatamente como é que se pronuncia, mas eu vou tentar aqui. Em Perceive Indigo. Eu acho que é assim. Eu particularmente adorei esses ícones. Eles vão ficar aqui definidos por um bom tempo. Outro truque interessante que vai servir especialmente para os Legos, né. Que está chegando agora a utilizar smartphones da Asus. Asus implementa em sua linha de smartphones o seu teclado próprio. Só que eu particularmente não gostei logo de cara desse teclado. Eu errava muito as letras. Me confundia muito aqui em me localizar. O que eu fiz? Desinstalei o aplicativo nativo que vem definido pela Asus. E instalei o aplicativo comum que todo mundo utiliza. Que é o teclado do Google. Você vem aqui, busca na loja. O teclado. Não é um aplicativo de terceiro. Porque ele normalmente vem instalado nos aparelhos com Android puro. Teclado Google. Pronto. Só instalar. E ativar o teclado. E ele vai ficar definido em qualquer área que você precisar de usar o teclado. Vai ser exibido o teclado do Google ao invés do teclado da Asus. Bom pessoal, eu acho que essas foram ótimas dicas. Principalmente para quem está chegando agora como um utilizador novato de aparelhos da Asus. Porque esses aparelhos da Asus tem muitas modificações. Muitas funcionalidades que provavelmente... Que normalmente não são encontrados em aparelhos com Android puro. Como a linha Moto G, Moto Z. Enfim. Essas funcionalidades vão ser muito úteis. Especialmente para quem está chegando agora a utilizar esses aparelhos. E eu sei que muitos vão comentar aqui. Que já conheci esses truques. Que não é novidade. Sim, não serve para você. Mas com certeza vai servir para outros. Então é isso pessoal. Quem gostou do vídeo dá um like favorita. Até a próxima.